Essa banda de categoria, esses concorrentes geniais, só música fera. Depois desse lixo musical que a gente tá acostumado no dia a dia, brincadeira, brasileirinha, agora, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e zoeiro, vou cantar-te nos meus versos, O Brasil samba, que dava um moleio, que faz de garro, Brasil, do meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do seu lado, você tem fogo no congado, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a meridória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Eu quero ver essa torta, meu mulato e zoeiro, o seu vestido lembrado, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Brasil, meu mulato e zoeiro, que dava um moleio, que faz de garro, Brasil, do meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, meu mulato e zoeiro, que faz de garro, Brasil, que faz de garro, Brasil, do meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, Brasil, do meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, do meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, pra mim. Brasil, 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 pro meu amor, tema de nosso senhor, Brasil, pra mim. É o meu Brasil, Brasil, é o meu Brasil, braseiro, terra de som, bandeira. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil. O Brasil